Oi gente, tudo bom com vocês? De hoje eu vou estar fazendo, imitando foto tumblr versão cacheada Então eu vou estar pegando a foto de algumas meninas tumblr do cabelo liso E vou estar imitando elas, só que com o cabelo cacheado, tá bom? A primeira foto que eu tirei foi essa Ela não deu muito trabalho, até porque eu fiz aqui, ó Eu só abaixei essa blusa assim e tirei A segunda deu um pouco de trabalho, porque enquanto eu estava tirando foto O meu namorado não parava de rir, entendeu? Porque ficou muito engraçado, mas o resultado foi esse A próxima foto é essa A próxima foto é essa Então eu vou colocar uma blusa branca Então eu vou estar colocando uma blusa branca, tá? E vamos improvisar Então gente, esse foi o resultado Ela deu um pouco de trabalho, porque eu estava ficando muito torta Então nós tiramos mais ou menos umas sete fotos Para uma ficar boa Então gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não deu para finalizar, porque eu tentei tirar outras fotos Mas eu não consegui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam do like E se vocês quiserem a parte 2, é só comentar aqui embaixo Beijo e até o próximo vídeo Tchau